Aqui em Itutaba, tiveram uma grande homenagem e que são itutabanos de coração. Pra vocês, com todo o carinho na promoção de Lazio Vieira, Churrascar e Assis e muito mais. Nós de Itutaba, trazemos pra vocês, Chão Carreiro e Partinho! Muito obrigado, meus amigos de Itutaba, um meu abraço a todos vocês, se querem aceitar o barulho do Chão Carreiro. Boa noite, Chão Carreiro! Muito obrigado! Estamos aqui pra cantar algumas músicas pra vocês, mas esse barulho aí... Vamos começar cantando preto ou velho? Não! Tá bom! Tá bom! Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom caniê, fui carreiro e fui peão, já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. Com carinho carreguei, os filhos do meu patrão, em troca do que eu fiz, só recebi gratidão. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre chora meu herói? Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote, livrei o patrão de cobra, na hora de dar o bote. Eu sempre fui a madeira, e o patrão foi o serrote, sofri mais do que boi velho, com a canga no cangote. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Na terra tirei o ouro, e o patrão fez seu anel. Mas agora estou velho, e o meu patrão mais cruel, está me mandando embora. Vou viver, me deu, me deu, o que me resta é esperar, a recompensa do céu. Obrigado. Muito obrigado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de noção, que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhava com a riqueza que nunca tive. Diz que ao meu lado muito sofrestes, com meu desejo é que vivas melhor. Pai com Deus. Diz que no seu amor, vai ver. Diz que no seu amor, vai ver. Vai com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um beijo magoado, que muitos sofrem por te amar. Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda lhe possa ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda lhe possa ajudar Já era de madrugada As luzes da sua lua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se alemou tudo e nada A sua casa ia triste Estava toda fechada E no varal do alquendro Com as roupas penduradas Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade E da vida amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casa do preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas na vida tudo passa A sorte predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lama curvada à estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca Perfumada Muito obrigado Aqui homens valentes Terra de linda menina Mas é aqui do Itava Que eu compro com a minha sina Quem tem mulher que namora Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama e me engenharia Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador E eu corto ele na escola E a mulher namora dele Eu passo por e mando embora Tem prisioneira inocente No fundo de uma moça Tem muita sombra em queira E nem violei Os prisioneira inocente E eu arranjo advogado E a sombra em queira E eu dou de laço no braço E os violei Com meus versos estão quebrados Bahia de ouro e barbosa Rio grande e deu de tudo Em linda de hoje um salino De São Paulo e eu me abelho Baiano não nasce por rocau E eu me chamei das costilhas Alguém se liga e contesta É um brasileiro que liga Quero pegar pra limpeiro Pra fazer outra Brasília O estado de Goiás Meu bagone está andando O bazar do alto mil Em Brasília é o soberano Vou repetir da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir nos paulistãos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Saúde e palavra rica Que martiriza e fica Dentro de um coração Das felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade de bem E uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um alguém Sempre saudade de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos Porque me deixa mais morto É a maldita saudade Quando você está me chamando Em glória e canto Pra não ir embora As minhas súplicas Não me soltou Hoje você chora Triste e arrependida Para os meus braços Você quer voltar Você foi maldosa Doisou minha vida Me compreenda Não vou perdoar Na sua ausência Eu chorei de dor Não suportei Foi a sua procura Encontrei você Com um novo amor Voltava beijos E fazia ajuda Naquela noite Naquela noite Fiquei em piedade Amareci Bebendo um pai Estava triste E desesperado Já ouvi seu nome Comecei a chorar Céu em piedade Vai viver Que vai me dar Porque o negócio Pouco a pouco Lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Não sei por que Mariazinha Essa caboclinha De rola serena Em ciúmes da Tereza Uma camponesa Que gostou A Tereza Tem tantas belezas Que ficou acabada Que gostou Maria é muito ciumenta Tô com ciumenta Ela tem razão Agora vivo no dilema Porque irá sempre Meu amor primeiro Aguardo nosso casamento E pra meu contato Ela tem dinheiro Maria que me desculpa Tereza também Não posso me casar com ela Mas continuo Querendo ver Mariazinha já me prometeu Será madrinha de um filho meu E a Tereza é quem vai fismar Minha iracema Não pode se opor A vizinhança é quem vai falar Que a minha comadre Já foi meu amor A vizinhança é quem vai falar Que a minha comadre Já foi meu amor Hoje o meu amor Hoje o meu tempo é fome Concorrência em mim Ao me despertar O que é que era interrogar Nossa ligação Já não vai cobrar Assim como qualquer dor Essa ligação Eu vim sempre A voz de um desamor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando O meu bem e amor Por Deus me ajuda Nos março de um canalha Eu perdi a paz e a minha saúde Eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A gente ama a minha saúde A gente ama a minha saúde E a saudade escura No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Ela me falou chorando Ao meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração lá por lá Por todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente anda A distância Se encurta E a saudade Expande No momento Para campo grande Eu juro Querida Que vou te gostar Foi pena que você chegou tão tarde Sem tempo de salvar nosso romance Agora você vem fazendo alarde Querendo que lhe dê mais uma chance Eu sei que o seu erro é perdoável Mas como vou mandar a outra embora Mulher não é objeto descartável Que se usa uma vez E se joga fora Outra chance vou lhe dar Pra você reconquistar O lugar que era a ser Vai ser a última chance E se observar o lance É o azar de quem perder Sei que a outra é força bruta E você ganha esta luta Estou batendo para ver Não vou ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Não suportando a saudade Meu bem Vem me visitar Fazendo flores e vidas Pra o nosso amor enfeitar E sangue dos teus carinhos Eu sofro tanto em reclam Que eu juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Os braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois a baixo olhar Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão Fazendo a gente sofrer Nosso amor não tem limite O nosso caso de amor Está correndo aqui Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Sei que amar não é pecado Deus está no nosso lado Deus está no nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar É, paixão Um mar No alto No meio Da granfinade Nisto chegou um peão Trazendo na testa O foda viagem Pro garção Ele pediu uma pica Que era pra rebater a filha É, paixão Levantou uma bocadinha Falou pro dono Que ele o matou Quando o caboclo Que não se chega Num lugar deste Vem por os pés Senhor, que o proprietário Deve barra a grada de guarder Principalmente nesta ocasião Que está presente O rei do café Olhou uma salva de palmas Que farão viva Pro fazendeiro Quem tem bilhões De pés e café Por este rico Chão brasileiro Sua safra É uma potência E o nosso recado E o estrangeiro Portanto, veja Que se é melhor Não é pra qualquer Tipo, não é Com um modo Bem cortejo Esquanto De outra Rapaziada Esta riqueza Não me assusta Toco em aposta Qualquer parada Cada pé Desse café Eu amar o boi Da minha invernada E pra encerrar O assunto Eu ganho Que ainda Que ainda me sobra Um amor Foi um silêncio profundo Que eu deixei o povo Mais pasmado Pagando a filha Por que você E seu garçom Pra guardar o trocar Quem quiser meu endereço Que não se faça É só chegar É só chegar E entrar aqui E perguntar Pelo meu lugar Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino Sem par Foi criado Com o titio Inês E que eu era Cuiabano Nesta vida Também me criei Ele era criador de gato No seu regime Me acostumei E a laça Forou de magueiro Escafava uma vez No magueiro Deixava Por ele Trinta dia Por ele Quis viagem Pra Mato Grosso Na covitiva De um calabrez E de um Me deu Pra mamã Que atendia Por nome Não fez Foi tirado Da tropa Milgrano Outra escolha Melhor Não achei Eu deixei Pra mostrar Minha ciência Quando lá Lá do Brasileiro Cheguei Eu bambiei A prévia Do canva E o laço O tempo Pelas Campo A verra Lá da xixi Eu sempre O jaguaneiro Tinha três Nocias Na janela Juvilhando A clarice Inês Uma terra Estava Negavão Ao Esquim Da Sur Amacês O jaguane Os quiseram O meu Trinta Nasci Teu Também Pra mostrar Minha ciência Melhor Foi capricho Mestiz Eu sentei Ele Tinha As vampas Reveça E o laço Escafou Na cabeça Pelas Duas Não Eu lacei Outra vez O padrão Me chamou Lá pra dentro Eu entrei Com meu jeito Cortez Eu entrei No salão De visita Lá fiquei Arrugada Das três Perguntou Qual é a mais bonita Vejam só Que a cura Eu passei Escondi Todas Três São iguais Foi do jeito Que eu Desacorei A mais velha É uma flor Do canto Arrumei É um cravo Vermelho Mas não É uma grossa Quando está De ver Na hora Da despedida Foi preciso Falar o português O meu coração Que foi luz Foi da cor Que eu Arme Estilheis Eu deixei Pra dar Meus Meus Filhos Quando Porto A cada Receita As meninas Me escreveram Cartas Brevamente A resposta Eu mandei Vou tornar Lido Sou O cabrana Quero ver As três Cuiabanas Vou ver O milhão É caríssimo Enquanto Tchão Carreiro Faz Talvez Quero ver Padan É caríssimo É minha vida Já foi o rio mais bonito Quem me conheceu acredita A linda piracicada Foi o quarto que me visita A das penas do poema Que a água foi cristalina Era o meu que enfeitava Nossa noiva da colina Adeus rio piracicada A pesqueda tão querida Estou chorando Na despedida Piracicada, piracicada É minha vida Entre águas poluídas Vejo lágrimas correndo São as lágrimas do povo É o rio que está morrendo Eu também estou chorando E a tristeza não acaba Eu choro por ver morrer O rio que vira se cava A rio que vira se cava Teus rio que vira se cava A área que os terra tão querida Estou chorando Na despedida Piracicada, piracicada É minha vida Está querendo uma lua? Quando chegaram os olhos daquele chão Quando chegaram os olhos daquele chão Lá no bairro que eu moro, só existe uma nascente A nascente dos meus olhos, a flor do agosto de mim É a vinda da minha criança, já pegou o maragô Com lágrimas dos meus olhos, por trás vai no mar do céu O limite virá-se caro, mas joga na minha zona Quando chegaram os olhos daquele chão Eu quero a minha alma rosa, minha alma já não alcança Eu choro desesperado, igualzinho uma criança O fim do homem que não chora, minha dor é uma saudade Quero ver quem não chora Quando a madrida vai, o rio que virá-se caro Mas joga na minha zona Quando chegaram os olhos daquele chão O sol e o jovem chão O sol e o jovem chão Toda vez que eu viajava pela estrada de ourofim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria a minha bandeira, depois vinha me impedindo Toda vez que eu viajava pela estrada de ourofim Toda vez que eu viajava pela estrada de ourofim Quando a boiada passava, que a coelha ia abaixando Eu jogava uma boeda e ele saia pulando Obrigado e boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Mas tem um calor mais fundo do que este que eu passei Na minha viajada e volta Qualquer coisa eu desistei É da bandeira fechada E a bandeira fechada E a bandeira eu não desistei Abre o meu cavalo No banchinho deira-chão De uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro vem tarde Veja a cruz com o estradão Quem matou o meu filhinho Quem matou o meu filhinho Foi o dois sem coração A das bandas de ourofim Levanta o gado o seu pátio Quando eu passo na ponteira Até vejo a sua imagem O seu antigo tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto frigueiro Desejando o tempo a viagem A dozinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu cavalo estore Que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Perdão que eu não toco mais Onde o meu jardim Onde? Será que está sozinho Ou acompanhada? Só sei que aqui estou Que eu estou morrendo Oh, lembro de saudade que ela não me larga Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias, ouvir uma sonha em mim Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro, eu pranto, só vivo no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela conforta meu choro Ela é a luz que me dormina Deus, a da minha sigla Minha estrela de ou Manda e faze uma canoa Fundo preto e barracada Dois lemos de quarentena Vem para e gel de guaiçada Rai, o aralboito peça de uma roupa Jogo na água, o bote para É uma trela de cachorro, o mareio e a caissara A sua especialidade orienta e capilar Rai, solta os cachorros no braço Vai arrebentando o tacuá Rai, solta os cachorros no braço Eu tenho uma cartucheira de qualidade rara É uma dor estando tranchado E até tranchando é lavar Rai, solta os cachorros no braço Rai, solta os cachorros no braço Randa deita na fumaça Na hora que ela dispara Do coro e o tranço, laço, cabeçada e revestada A carne eu vendo no açude, as drogas tudo recebada A carne eu vendo no açude, as drogas também faço meus cabrotes Nas noites eu aclaro A carne eu vendo no açude, as drogas também faço meus cabrotes Nas noites eu aclaro A carne eu vendo no açude, a carne eu vendo no açude A diretoria todinha, o Bruno Orba E a todos aqueles que fizeram uma gravação muito bonita com a Tchapa Repardite Uma abertura de um programa que eu tenho certeza vai ser um sucesso Que vai mostrar paisagens, vai mostrar as coisas da natureza Mão do tempo e depois a rapor Vamos aplaudir Na solidão do amor Na solidão do amor Na solidão do amor O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Na mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da cobernança É igual a sombra da gente Quer você me informar É o doutor Alívio Pelos caminhos da vida Delas... Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se alguém mais nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Hora que sentes vivida Longas estradas que um dia Foram por nós percorrida Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado E agora o Arapó Com o Sor na Serra Lazinho, Chicão E agora o Arapó É ponto de nego velho que junguei 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 O cantador É ponto de nego velho que junguei O cantador É ponto de nego velho que junguei O cantador Eu fui a mansão, a troca, só de burro pulando Quem levou laço de couro, foi só o laço que estourou Meu laço era de milha, meu laço não arrebentou, arapu, arapu Arapu, arapu Arapu, arapu Arapu, arapu Arapu, arapu Arapu, arapu Ponto de nego velho e joguei o cantador São Caio de Partido para a sua despedida Meus amigos de Tua Oitava, o nosso abraço a todos vocês O nosso muito obrigado a vocês por aceitar o abraço Boa noite, Luizão Carreiro e o Colômbio do Parque Boa noite, meus amigos Boa noite, meus amigos Colega seu, mas só que nós vamos entrevistar agora Uma vez mais em Tua Oitava Tua Oitava, colega da dupla Uma vez mais em Tua Oitava, o Tião Carreiro Que por diversas vezes Vem aí, Tua Oitava E uma vez mais, sucesso absoluto Hoje aqui na Churrascaria Assis Tua Oitava, sua mensagem Com esse, essa grande apresentação aqui na Churrascaria Assis Nessa noite maravilhosa Num grande show que vocês apresentaram Com a promoção do Lázinho Vieira E muito mais E Tua Oitava todinha presente Faltaram mesas Um grande sucesso Minha mensagem é de muito amor, carinho A todos os amigos de Tua Oitava E Tua Oitava, como sempre É festa o ano inteiro Público alegre Como eu disse, cidade que não tem crise Aqui nunca tem crise E nunca vai ter E cada vez que venho aqui em Tua Oitava Pra mim é motivo de festa Eu sou cidadão em Tua Oitava Com muito orgulho E me sinto feliz Quando estou em Tua Oitava Carreira é uma presença renovada Estar sempre aqui junto com os Vieira Família Vieira E a gente sempre Prestigiando E participando com você Das festas, das promoções É uma presença renovada Você gostou de estar em Tua Oitava Não, eu sempre Como eu disse Cada vez que venho aqui Pra mim é sempre motivo de festa Motivo de muita alegria Família do Lázinho Lázinho e Bolivar Família Vieira É amigo de 30 anos E sempre é com muito carinho Quando eu venho em Tua Oitava Me hospedo na casa deles Não pego hotel O próximo LP Traz alguma novidade Alguma coisa aqui pro treino mineiro Alguma coisa de Minas Gerais Como sempre você grava Não, música assim de homenagem Pra Minas Nesse LP não tem Mas tem muita música Do gosto do povo de Minas Gerais Quando eu faço música Eu sempre penso no público De Minas Gerais Então tem música Para o gosto dos mineiros Tem bastante E o próximo Esse governo que aí está Collor Tá acreditando? Tô, tô acreditando Tô acreditando O plano tem que dar certo Porque se não der certo Aí a vaca vai pro brejo E eu tô acreditando Nesse governo Ele é muito enérgico E tem que dar certo E eu deixo esse microfone À sua disposição Para a sua mensagem De otimismo A minha mensagem É sempre de fé De fé e esperança Aos meus amigos de Tua Itapa Um abraço Que compareceram aqui hoje Na Serrascaria Essa multidão Meu muito obrigado E até breve Se Deus quiser Um abraço Estou gravando essa fita Para o meu amigo Guinho Que é um grande Eliminador da dupla Tchão Carreira e Pardim Só mensagem para o Guinho Poço Itamanati E Arnaldo Faria Arnaldo Faria e o Guinho Um abraço E até a próxima vez Se Deus quiser Meu muito obrigado